Boa noite, Sância! Mas quando eu começo a dançar Assim elas ficam loucas Elas ficam loucas Com um dedinho na boca Balança e Sância! Siga! Eu sou um pegador, sou namorador Vou sempre na balada, tomar uma gelada Só nunca acompanhado, com uma gata do lado Eu não sou de ninguém, me chamo de safado Eu sou um pegador, sou namorador Vou sempre na balada, tomar uma gelada Só nunca acompanhado, com uma gata do lado Eu não sou de ninguém, me chamo de safado Mas quando eu começo a dançar Todo mundo assim, mãozinha Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Com um dedinho na boca Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Com um dedinho na boca Aô, paixão! Eu sou um pegador, sou namorador Vou sempre na balada, tomar uma gelada Só nunca acompanhado, com uma gata do lado Eu não sou de ninguém, me chamo de safado Eu sou um pegador, sou namorador Vou sempre na balada, tomar uma gelada Só nunca acompanhado, com uma gata do lado Eu não sou de ninguém, me chamo de safado Mas quando eu começo a dançar Quero ouvir! Elas ficam loucas Elas ficam loucas Com um dedinho na boca Elas ficam loucas Elas ficam loucas Com um dedinho na boca Quero ouvir você de instância cantar comigo assim, vai! Quero ouvir! Elas ficam loucas Elas ficam loucas Quais não? Elas ficam... Com um dedinho! Elas ficam loucas Elas ficam loucas Com um dedinho na boca Me chamo de safado Obrigado!